Por exemplo, quando chega o caminhão de som ali e avisa Cale, se afaste do paiol Atenção, cuidado com o paiol E mesmo assim você insistiu O que passou pela tua cabeça ali? Muito o que eu tava vivendo lá dentro, o que eu tava sentindo, sabe? Fui muito intensa Quem me garante... Eu tipo assim, meu Deus, será que é verdade? Quem garante que isso realmente é algo pra me direcionar pra outro lado? Sabe? Porque primeiro foi Raquel Campeã Jenny cancelada E Cale, cuidado com o paiol Aí eu tentei me posicionar lá dentro, cuidado com o quê? Tentei ver, conversei com a Alicia, conversei com o Shai, conversei com o Black E eles me falaram Cale, o que a gente falou de você foi isso, 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 isso Eu disse, ok Mas eu segui meu coração lá dentro Eu não liguei pra carro de som Eu acho que podia chegar helicóptero lá E mesmo assim eu não ia mudar meu posicionamento Porque eu vivi, eu fui de verdade, sabe, amigo? E é difícil você entrar num reality show Tipo, eu acho que qualquer pessoa ali Quando eu visse... Você tá confinada dentro de um reality Sem notícia de nada Qualquer pessoa que eu visse um carro de som Eu ia ficar desesperada E não foi fácil pra mim Passaram várias coisas na minha cabeça Doeu muito assim por dentro Tipo, meu Deus, cuidado com o quê? Eu tava tentando entender Mas é tudo muito intenso Um dia lá parece que é uma semana Sabe? E eu tentei realmente enxergar Mas eu tava apaixonada demais Terminei relacionamento lá dentro Tava toda confusa por dentro Em várias coisas na minha vida Então assim, eu não vivi o jogo Eu vivi assim Um término de um relacionamento Vivi uma paixão Vivi assim algo que eu não esperava viver Dentro da fazenda, sabe? A gente falou do carro do som Nós temos o vídeo E depois a gente tem um videozinho pra você Sobre a sua passagem à fazenda Vamos ver primeiro o vídeo Onde o carro de som avisa Inclusive a própria Kali Sobre tudo o que estava acontecendo no jogo Mas ela não levou a sério Bora ver, bora ver Simbora Atenção Jenny Cancelada Kali Cuidado com o paiol Raquel Campeã Atenção Jenny Cancelada Kali Cuidado com o paiol Raquel Campeã É, pois é, dona Kali Foram seus fãs que mandaram, viu? Ai, gente Foram seus fãs que mandaram o carro de som Foram seus fãs que estavam te ajudando ali Pra que você desse uma reviravolta ali Porque foi o que eu falei no começo Você estava atingindo a preferência ali do público Com as suas brincadeiras Com a sua forma engraçada Enfim, antes da gente voltar no papo Vamos ver um videozinho da Kali Sobre essa passagem dela em a fazenda Bora ver Para, 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 para Para, para, para Sabe por quê? Porque eu não sou você que pega a forma da pessoa Sabe por quê? Deixa jogada no peito E pega E fica com a rua Tira, Jaqueline André Tira, Jaqueline André Tira, Jaqueline André, tira, Jaqueline Tira, Jaqueline Por favor, Jaqueline Ai meu Deus, que é muita emoção Kali, Kali, Kali Kali, Kali Kali